Meu nome é Lilian, eu sou do Rio, eu moro no Rio, e eu sou a mãe de um pequeno malteis chamado Otto, que eu costumava, eu brincava muito com o Rafa dizendo que ele era o meu pequeno terrorista, né? O Otto veio, chegou pra mim, ele tava com 70 dias, mais ou menos, 70 e poucos dias, e eu não entendia nada, né, de cachorro, de ter um dog pequeno dentro de um apartamento. Tive cachorro na infância, mas eram cães de quintal, porque eu morava em casa, eram cães de grande porte, então foi uma novidade pra mim. Ele chegou num momento da minha vida muito difícil, né? Eu tive um diagnóstico de uma doença autoimune, e tava muito mal, assim. E aí, sozinha, né, moro sozinha, hoje até minha sobrinha fica comigo, mas na época eu tava morando sozinha, e aí surgiu o Otto. Você pega uma bola de pelos com 70, 75 dias, né, que é uma gostosura, uma fofura, né, e o cara chega e muda a tua vida do lado avesso. Principalmente quando você não se organiza, não se prepara, né, que é uma coisa que eu acho muito bacana no teu programa de aulas, é quando a pessoa tem a sacada, né, de entrar no programa pra se organizar e se preparar pra receber um filhote, que é o erro que a maioria das pessoas comete. A gente não se prepara, não se organiza pra isso. Eu trabalho fora, trabalho o dia inteiro, tenho uma rotina de estar fora de casa o dia todo, e aí é óbvio, né, aquele serzinho a fazer algumas coisas, né, tipo o xixizinho dele no lugar certo, né, a não destruir as coisas, e aí você acha que ele vai aprender tudo sozinho, né? A gente acha assim, não, vai ser fácil, ele vai aprender sozinho que nada, né, e aí eu comecei a chegar em casa e encontrar tapete destruído para todos os lados, comido, né, porque ele comia o tapete higiênico, né, lembra disso? Ele comia, né, o algodão do tapete higiênico, xixi espalhado, né, enfim, e aquela loucura quando a gente chegava em casa, né, dele pular, late, pequeno, nem latia tanto, mas pulava e querer morder, e eu não sabia como cuidar disso, né, e aí eu falei assim, cara, preciso de alguém que me ajude. E aí comecei a pesquisar, a conversar com algumas pessoas, ah, procura um adestrador, eu falei, gente, mas um negocinho desse tamanho, precisa? Precisa disso, né? Nunca tinha me passado isso pela cabeça engraçada, né, a gente não pensa nisso. E aí começou, né, a transformação, que é a transformação de verdade, cara, porque assim, é dedicação, a gente precisa se dedicar, o Otto agora tá querendo subir aqui, a gente precisa se dedicar porque depende exclusivamente da gente, é o seu ensinamento e o nosso, a nossa disciplina diária. A minha comunicação com o Otto é uma coisa impressionante, sabe? É engraçado que a gente começa, a gente cria uma comunicação nossa, então eu sei exatamente quando ele quer alguma coisa, o que ele quer, né, a forma como ele age, as reações dele, a gente começa realmente a conhecer o nosso cão, né, a entender as necessidades dele, o que ele quer naquele momento, o que ele não quer, enfim.